Vocês perderam! Boa! Márcio! Márcio! Eu nem tava com headset naquela partida lá que a gente ganhou, né? Tava com fone, mas não tava falando. Tô indo aí, peraí. Ai, tô... Tô sem estamina, mano. Nossa, chegou três aqui. Nossa, eu morri. Nossa, eu morri. Tá difícil aí? Se não, eu vou pegar C aqui. Vamos lá. Desgraçado, ele pegou por trás. Tá na do meio aqui. O cara veio por trás, mano. Filho da puta. Ela colocou de lá, mano. Ah, mano. Ele tá recuperando o Vader. Que desgraçado, velho. Boa. Filho da puta. Ele pegou por trás três vezes, mano. Filho da puta. Ele pegou por trás três vezes, mano. Então, cara, tá atrás de você aí, ó. Tá descendo a escadinha aí. Não resistiu. Desce, filho da puto. Vai lá, vou ficar aqui pra segurar. Vou segurar essa daqui, vou tentar. Tem dois caras aqui, ó. Lá em cima. Pô, é essa aí que ela usou, mano. Só defendendo. Ih, o cara reviveu aqui, ó. O cara reviveu aqui, ó. Vai lá, vou ficar aqui segurando. Qualquer coisa eu chamo. Estão todos aí? Eita, tem dois aqui também, comigo também. Aqui em cima. Vai, filha da puta. Você é louco, tô segurando demais, moleque. Você é louco, mano. Os caras vão vir pra cá, hein. Olha! Estou aqui. Tá gostando. Vamos lá. Até a próxima. Vai lá. Tchau! Ah! Morre não, subgraça, morre não que eu tô chegando Puta, que pariu, já aprendi Caralho, que filha da puta, mano, vacilei E o que você está? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.